Fala Nicos e Nicas do canal, fala eu to aqui pra fazer um vídeo super legal Então galera deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe para todos os seus amigos Vocês tão vendo aqui ó, que eu fiz um corte novo no cabelo Vocês tão vendo aqui, ó, novo corte do cabelo E aqui Eu fiz um novo corte de cabelo com listras Eu nunca tinha feito alguma coisa dessa no cabelo Mas a primeira vez eu fiz Mas foi suave né Novo corte de cabelo do Nicos, ó Olha isso Viu, aqui Aí ficou maneiro né Tira um print aí da foto Então Dê a nota aí pro meu corte de cabelo É um vídeo rápido né Um minutinho mais Tá bom ó, o novo corte Tô suado, olha Caraca, olha Caraca, olha Uma foto Então galera, foi esse vídeo Se gostou Deixa o like E E Tchau Fui Tchau galera Um abraço Tchau